Deus seja louvado, já estamos ao vivo, direto aqui do templo maior, aqui da sede da nação dos vencedores. Ei, se você está chegando aqui é porque, não é por acaso, se você chegou é porque o poderoso, o grande, o eterno, Espírito Santo de Deus te trouxe, é, foi Ele que te trouxe, uns tem confiado em carros, outros tem confiado em cavalos, mas você aí, você que está aí do outro lado, confia no Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem toda sorte de bênçãos para você nesta tarde. Toma posse aí, em nome de Jesus, seja bem-vindo, minha linda, meu lindo, meu cheiroso, minha cheirosa, povo abençoado, ovelhas amadas, seguidores abençoados. Tenho uma palavra para você, hoje vamos fazer uma live rápida, mas certeira. Hoje o Espírito Santo está com o arco e com a flecha apontada para você, é, tem uma flecha apontada para você e Ele vai levar, vai levar a Palavra de Deus para o seu coração. Se prepara aí, está certo? Tem uma palavra sobre filho, 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 isso mesmo. Você que é filho, todos nós somos filhos, você que é filho, eu tenho uma palavra para você. Olha para mim, preste atenção, já vamos para a Palavra e já vamos para a oração. O bispo tem um compromisso em Goiânia? Então, vai ser uma palavra forte, uma oração para levantar você. Se prepara, não saia mais. A Bíblia diz Jesus Cristo, o próprio Cristo. No livro de São Lucas, no capítulo de número 15, ele traz uma parábola sobre o filho Pródio. Isto. Lá está escrito assim, Jesus dizendo, é o próprio Cristo. Está em vermelho aqui na minha Bíblia. Jesus dizendo assim, certo homem, né? Quando Ele diz certo homem, pode ser homem, pode ser mulher, enfim. Ele está falando de mim, de você. Certo homem, certa mulher, pode ser eu, pode ser você. Ele diz assim, que esse filho, né? Ele tinha, esse homem me perdoa, tinha dois filhos. Dois filhos. Um era jovem, mais jovem, e o outro mais velho. Mas, um certo dia, esse filho deu, surtou, como se diz, surtou pelas coisas do mundo. Ele via que lá no mundo, podia trazer prazer para a alma dele. Ele olha, vê os prazeres do mundo, vê os encantamentos do mundo. Vê a ilusão do mundo. Quando eu falo mundo, não estou falando de natureza, não. Estou falando do sistema do mundo, né? Então, quando fala mundo, né? Onde o mundo mostra que, aqui no TikTok, no Instagram, não é? Aquelas pessoas bonitas, aquelas pessoas maravilhosas, aquelas pessoas bebendo, aquelas pessoas fumando, aquelas pessoas, todo mundo parece que não tem problema. Todo mundo é lindo, com filtro, todo mundo é maravilhoso. Tudo parece que o sistema do mundo, ele oferece algo para nós. E, com isso, esse filho se encantou, encantou. O diabo, ele tem uma maneira de encantar o ser humano, trazendo pra ele. Ele encantou Jesus, tentou encantar Jesus. A Bíblia diz que o diabo mostrou tudo isso e disse, eu te dou, se você prostar diante de mim. Mas, olha pra mim. Então, esse filho se encantou, cantou e disse, olha, eu não quero ficar aqui com meu pai. Meu pai é careta. Meu pai só põe eu pra trabalhar. Meu pai só quer sugar de mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com ele. Eu vou pedir a minha parte na herança. Como que pode? O filho pedir a herança antes do pai morrer, né? Chega pro pai, pede a herança, fala, pai, me dá o que é meu. O senhor é muito enjoado. Essa fazenda aqui já não é pra mim. Eu sou um cara inteligente. Eu sou um cara estudado. Eu sou pra frente. Me dá o que é meu, porque eu quero ir. Porque eu sei que lá no mundo vai me oferecer coisas maravilhosas do que ficar aqui com o senhor enchendo o saco. Olha o que o filho falou pro pai. Jesus contando a parábola. O pai, desgostoso, mas os pais sabem. O pai olhou e disse assim, esse filho meu, ele vai precisar aprender. Porque o mundo é uma escola. Não, chega mais. Chega mais. O mundo é uma escola. Então, o pai disse assim, eu vou deixar. Porque o pai já vivido, o pai já de idade sabe, já tem a sabedoria que o sistema do mundo só traz choro, o mundo só traz ranger de dente. Quando eu falo o mundo, é o sistema, não é as pessoas, não é a natureza, né? São as coisas que o diabo coloca, né? Então, o pai sabe, então vai. Tama aqui o dinheiro. Vai. Vai porque o mundo é a escola. Olha. Olha aqui pra mim. E olha que é uma escola que o cabra aprende ou aprende. O mundo é assim. E ele foi. Quanto ele tinha dinheiro, porque o pai deu um pouco da herança, quanto ele tinha dinheiro, ele gastava, bebia, fumava, né? Se iludia com as coisas, com as ilusões, porque tudo é ilusão. Salomão já disse que tudo passa, tudo vai passar, até a juventude, até a pele espichadinha, um dia ela vai se enrugar. Tudo passa, tudo passa, né? E ele começou a gastar, ele começou a farrear, ele começou a se encantar, né? Com a farra, com as mulheres. E ele chega num ponto que ele acabou com tudo, ele foi acabando. Porque o diabo é assim, olha pra mim. O diabo, ele dá corda pra você. Ele vai te dando corda. E você vai se enforcando sozinha com aquela corda. Ele vai te dando corda, ele vai te dando corda. E o cabra vai enforcando, a cabra vai enforcando. E quanto ele vê que você já está todo enforcado, ele só segura. É a hora de neguinho gritar. É a hora de filho chamar mamãe. É. E menino chamar papai. É. O que que acontece? Esse jovem, preste atenção. Eu já vou orar. Pega a visão. Tô dando um norte. Pega a visão. O que que acontece? Acabou tudo, o sapo senai segurou. E o mundo coloca o cabra de joelho. Se ele não ajoelha pra orar, o mundo coloca o cabra de joelho pra chorar. Essa foi boa, essa veio do céu, hein? Se você não ajoelha pra orar, essa é minha, exclusiva, viu? Pode anotar. Pode anotar que veio do céu agora. Se você não ajoelha pra orar, o mundo te coloca de joelho pra chorar. É forte, hein? Vou até colocar lá nos status do WhatsApp. É. Então o cabra não quer se ajoelhar diante de Deus, ele vai se ajoelhar diante do mundo. E o mundo, quando se ajoelha, é porque o mundo, ele vai trazer choro. O cabra de joelho é pra chorar, pra gemer. Porque, ei, ninguém tem dó de você, não. Você acha que o seu amigo vai ter dó de você? Você acha que a pessoa que está lá no mundo vai ter dó? Vai ter dó de você enquanto você tiver saúde, enquanto você tiver dinheiro. Acabou, meu amigo. Coloca o C pra chorar. Quantas pessoas estão aí, abandonada, desprezada, no lixo. No lixo. A Bíblia diz que esse homem, esse jovem, ele chegou ao ponto de perder tudo. E ele foi trabalhar num chiqueiro. Mexer com porcos. E dava fome nele, ele comia a comida que vinha para os porcos. Lavagem. E um belo dia, ele sofrendo, porque muitas vezes a pessoa tem que sofrer pra aprender, porque o mundo é a escola. É melhor você não sofrer. É melhor você aprender com o seu pai, com a sua mãe, do que você sofrer. Deixar o mundo aprender. Aquele homem, aquele jovem, o mundo fez ele sofrer. E ele chegou num ponto que ele pensa, passado muito tempo, que o mundo é assim. Ele pensa, meu Deus, lá na casa de papai, lá na casa de mamãe, lá na casa de pai, trazendo pro espiritual a casa de Deus. Quando eu estava na casa de papai, eu tinha tudo, eu tinha alegria. Quando eu estava na casa de papai, eu tinha paz. Quando eu estava na casa de papai, eu tinha lugar pra dormir. Quando eu estava na casa de papai, eu tinha roupa, eu tinha comida, eu tinha fé. Tinha um lugar pra colocar a cabeça. Tinha tudo. Até os empregados, lá do papai, comem melhor do que eu, que estou comendo lavagem. Oxalá que ainda ele desperta, porque tem pessoa que o diabo não deixa, até nos momentos difíceis, o diabo não deixa a pessoa voltar. Mas, esse jovem é inteligente, que ele disse assim, eu vou voltar. Eu vou voltar pra presença do meu pai. Será que ele me quer? Depois que eu fiz isso tudo, peguei a herança, guspi no prato que comei, xinguei, peguei a herança antes dele morrer. Será que ele vai querer? Mas, eu preciso voltar. Olha pra mim. A Bíblia diz que ele volta. E, quando ele volta, o pai, sabendo que ele ia voltar, porque o mundo, o mundo é uma lição de vida, e, quando ele volta, o pai está de braços abertos para aceitar novamente aquele filho. porque aquele filho não era o mesmo filho mais, ele já tinha aprendido. E ele volta, todos conhecem a história, que o pai recepciona ele, coloca um anel nele, troca as vestes dele, traz ele pra dentro de novo, e muda a vida, muda a história. A Bíblia não relata mais, é porque aquele jovem aprendeu. A Bíblia não conta mais a história. Encerra ali a parábola de Jesus, depois que o pai traz ele. Por que encerra ali? Porque Jesus queria mostrar que o mundo deu uma lição na vida daquele jovem. E Deus foi misericordioso dele voltar, porque tem muitos que não voltam, morrem lá no mundo. Olha pra mim. Olha pra mim, você que está aí do outro lado. você que está aí do outro lado, encantado pelo esse mundo, você que está aí bombardeado pela internet, pelas dancinhas, por tudo aí que tem aparecido, você que está sendo bombardeado. Ou até mesmo você já largou a fé, já largou a família, já largou tudo, já chutou o balde, já entrou na bagaça novamente, no mundão. E talvez você está aí chorando, sofrendo, gemendo. Talvez o mundo te colocou o ser de joelho de novo, está te apertando, está te maltratando. Você está comendo pão do que o diabo amassou, como diz o ditado. Deus te trouxe aqui pra dizer, ei, 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 lembra quanto você estava na presença do pai? Agora eu estou falando espiritualmente. Lembra quanto você estava na presença do pai? O pai cuidava, o pai dava livramento, o pai não deixava faltar nada, o pai, né, o pai aconselhava, o pai protegia, o pai guardava, você tinha um lugar pra descansar, você tinha paz, você tinha tudo, tinha prosperidade, tinha paz, tinha comida, tinha família, tinha tudo, quanto você estava na presença de Deus. Ei, Deus está dizendo assim, não precisa ficar com vergonha, pode voltar. Ah, você não entendeu, não, você já tinha dado glória. Deus está dizendo assim, volta, 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 quanto é tempo, porque o pai nesta tarde está de braços abertos. papai, está de braços abertos. Ei, acorda, desperta, não fica comendo lavagem que o diabo tem colocado na tua vida, não fica pegando o resto que o diabo tem te dado, você tem se alimentado com o resto do que Satanás tem te dado aí fora. Ah, você sabe que aqui na casa do pai tem comida, quem tinha, é, tem maná do céu todo dia, na casa do pai não passa fome, na casa do pai tem tudo, na casa do pai tem liberdade, na casa do pai tem prosperidade, na casa do pai tem aquele abraço, tem aquele apego, tem aquele lugar para você encostar, para você confiar, por que você saiu da casa do pai? Fala para mim aí, ei, ou você que estava pensando em sair da casa do pai, pensa nisso, pensa, antes de sair da casa do pai, porque Deus fala comigo, que o mundo, se você não ora na presença de Deus, se você não ajoelha na presença de Deus, você vai ajoelhar na presença do mundo, mas é para chorar, está entendendo? Você, joelha para orar, ou você ajoelha para chorar no mundo, ei, calai, show de cá, esta é a palavra para você, você está me entendendo? Sim, ou não? Quem está me entendendo, escreve aqui embaixo para mim, olha, escreve aí, olha para mim, vou orar, preciso orar, tem um compromisso, olha aqui para mim, vou desenhar, vou desenhar, vou desenhar, porque tem uns que precisam desenhar, outros não precisam, olha aqui para mim, Deus me trouxe aqui nesta tarde, para falar sobre o filho pródigo, é uma parábola de Jesus, parábola de Jesus, estou mostrando para você, que o mundo é uma escola, aqui o filho não queria mais nada com o pai, o pai permitiu aquele filho ir, o pai sabia que ele ia sofrer, mas quando a pessoa vira a cabeça, não adianta, quando o diabo faz a pessoa virar a cabeça, quando Satanás, o Lúcifer, esse diabo das trevas, vira a cabeça da pessoa, não adianta, vai sofrer, vai para o mundo, pensando que é maravilha, pensando que é dancinha do Tik Tok, pensando que é, no Tik Tok tem ninguém pobre, no Instagram não tem ninguém feio, porque coloca filtro, não tem ninguém feio, você pensa que o mundo é essa ilusão, que bebida é maravilha, que farra é bom, você pensa tudo aí do mundão, aí você quer ir, enquanto você vai, eu te mostrei, que o diabo, ele coloca você de joelho, o diabo tira tudo de você, enquanto tiver algo para tirar, enquanto você está na mão de Satanás, ele tira tudo, tira sua paz, tira sua família, tira sua paciência, tira a tua liberdade, te prende, né, aí, tem uns que acordam, quando acordam, pensa no pai e volta, tem uns que morrem, lá no mundo vai para o inferno, estou falando, tem uns que ainda acordam, essa parábola que Jesus conta, serve para você, porque você está vivo ainda, a parábola aqui, Deus, fala com a pessoa, está falando com você, você está vivo, você não morreu ainda no mundo, tem uns que morrem, aqui Jesus está falando, é com você que está vivo, que ainda pode voltar, aí, aqui o jovem diz, lá no meu pai, tem comida, lá no meu pai, tem paz, lá no meu pai, tem trabalho, lá no meu pai, tem prosperidade, lá no meu pai, eu posso fazer o que eu quiser, lá no meu pai, eu faço o que eu quero, porque é pai, então eu vou voltar, e ele volta, é assim, Deus, ele permite você sair da presença, porque a livre é a pedra, mas, enquanto tiver vida aí dentro de você, enquanto tiver vida aí dentro de você, enquanto tiver raciocínio, e você olhar e dizer, eu quero voltar correndo, porque eu quero sorrir, quem não ajoelha para Deus, para orar, ajoelha no mundo para chorar, então, pode voltar, porque sempre o pai vai estar, o pai físico, e o pai espiritual, estou falando agora espiritualmente, está com os braços abertos, volta, volta, porque, quando você volta, ele coloca um anel, o anel é a autoridade, quem mandava você lá no mundo, era o diabo, você era cavalo, porque lá no centro de Macumba, você não é chamado de filho, não, é de cavalo, cavalo é para montar, o diabo monta, lá no mundo chama de cavalo, porque ele monta e domina, aqui no pai não, aqui no papai é filho, filho, olha a diferença, lá você é tratado como animal, aqui você é tratado como filho, filho é diferente, não é escravo, lá você é tratado como escravo, como cavalo, aqui é como filho, é como príncipe, é como princesa, está certo, olha para mim, ele está de braço aberto, para te colocar uma aliança, aliança é autoridade, lá o diabo mandava em você, aqui quando Deus colocar, a aliança, é você que vai mandar no diabo, é você que vai expulsar, lá o diabo mandava em você, aqui quem manda no diabo é você, através de Jesus, pegou a visão, pegou roupas novas, vestes novas, lá estava no pecado, lá as roupas pecaminosas, não é, aqui na casa do pai é roupa nova, roupa branca, roupa de bênção, está entendendo? Sim ou não? Aqui vai ter comida, aqui não vai passar fome, casa de pai não passa fome, come um, come dois, come cinco, come dez, casa de papai não passa fome, vai ter lanche, vai ter comida, vai ter água, vai ter tudo, casa de pai tem lugar para dormir, casa de pai dorme tranquilo, casa de pai, oh aleluia, você abre a geladeira e faz festa, ei olha para mim, tem gente dizendo assim, Deus não quer que eu prospero, Deus é ruim, ei para com isso, como que Deus não quer? Na casa de pai, tudo é seu, tudo é seu, as bênçãos já estão liberadas, para a tua vida, é só você tomar posse, você está como, como, como escravo, escravo que não toma posse, Deus tem tudo para te entregar hoje, se você estiver na casa do pai, é tudo seu, não precisa pedir não, na casa do seu pai, você pede para abrir a geladeira, você pede para, para comer algo, você pede para fazer algo na casa do pai, pede nada, na casa do pai, a gente entra, come, ei, Deus te trouxe aqui, acorda, tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, já tem, não é que ele vai te dar, você já tem, está entendendo? Sim ou não? Entendeu? Preciso desenhar, entendeu? Na casa do pai tem tudo, ô glória, ô glória, é forte, eu estou dizendo que é forte, aleluia, aleluia, eita, Deus fala, e ele te trouxe para falar, foi forte demais, tem tudo ou não tem? O que você precisa, minha linda? O que você precisa, meu lindo? por que você está chorando aí? Por que você está murmurando? Se o pai tem tudo para te dar, ah, mas, é seu pai, é seu, toma posse, toma posse, de que você está precisando, nesta tarde, porque Deus já, te deu, Jesus, ele já venceu tudo, você não entendeu não, já foi vencido a morte, já foi vencido o pecado, já foi vencido a doença, ele já venceu, você tem tudo, não tem negócio de ficar, pedindo não, toma posse, é seu, Deus, tem gente, será que Deus quer o melhor para mim? Não, o pai quer coisa ruim para o filho, cabeça de pardal, que pensa assim, não é? Será, se eu orar, será que Deus vai me dar? ah, ele já te deu, é seu, tudo que o pai tem é seu, cabeça de pardal, tem gente que é cabeça de pardal, tudo que o pai tem é para você, mas você precisa estar onde? Está perto do pai, está na presença do pai, está na casa do pai, está junto com o papai, está junto com o papai, pronto, olha para mim, é um encerro, olha para mim, o filho, cabeça de pardal, olha para mim, cabeça de pardal, ele tinha dois filhos, um saiu, e o outro ficou, quero falar do outro, para a gente encerrar, o que ficou? quanto, só tirar uma liçãozinha, quanto voltou o outro, o pai fez uma festa, pegou um bezerro, uma vaca, um boi, assou, fez festa, e o cabeça de pardal, olha aí, foi lá no pai, disse pai, ô papai, esse cabeça de bagra aí, faz tudo isso com o senhor, e quando ele volta, o senhor ainda pega um boi, mata e dá festa, aí o pai olhou assim, ei, cabeça de pardal, olha aqui, tem filho que é assim, pai falou assim, tudo que eu tenho é seu, meu filho, está vendo esse pasto, cheio de gado, estou, é seu, a herança sua é seu, tudo que eu tenho é seu, você pode pegar, um boi todo dia, e fazer todo dia, uma festa, você não fez, porque não quis, ah, sabe por que você ainda, não tomou posse, de tudo que você está aí, é porque você não quis, ainda, é porque você persiste, em ficar longe do pai, você persiste, em ficar distante do pai, porque quem está perto de pai, como o pai disse, com a cabeça de pardal lá, tudo é seu, pode pegar um boi, pode pegar um cabrito, pode pegar uma galinha, não é, pode fazer festa, a vontade, é seu, tem gente que fala, será que Deus vai me dar, será que Deus vai fazer, para com o será, para que vai fazer, já fez, é seu, toma posse, manda esse diabo embora, expulsa, Satanás da tua vida, manda ele dar o brito de derrota, porque, tudo que Deus tem, é para você, amém, amém ou não amém, preciso desenhar, preciso não, aprendeu, qual que é o segredo, o segredo, é ficar perto do pai, o segredo, pega a visão, o segredo, é estar perto de papai, porque papai, tem tudo para te dar, amém, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, coloca a mãozinha no coraçãozinho, vai, 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 estou sentindo a presença de Deus, o diabo aí, já deu o brito de derrota, o diabo estava pensando aí, é, tinha pessoas pensando que, eu nasci para sofrer, que nasceu para sofrer, é um karma, isso tudo é um, que karma, que nasceu para sofrer, você nasceu para vencer, você é mais do que vencedora, você é mais do que vencedor, ah, será que vai melhorar, não, não vai melhorar, já está melhorando, é, está entendendo, será que vai, o que será, toma posse, desse negócio de será, será, tira isso da tua vida, amém, fecha os olhos, pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, forte, palavra forte, só não pega a visão, pardais, só quem é pardal, não pega a visão, quem é águia, já pegou, quem é águia, não precisa nem desenhar, porque já pegou de longe, a palavra, que papai queria falar com o filho, eu creio, aonde você estiver agora, está distante, está longe, está afastado, tá, então levanta a mão e diz assim, pai, nesta tarde, eu corro para os teus braços, novamente, tu me aceita, pai, se aceita, aceita o cabeça de pardal, aceita o ignorante, se o aceita, aceita, então, me aceita, novamente, pai, porque eu estou voltando, aleluia, eu estou voltando a ser águia, novamente, eu estou voltando a ser águia, novamente, faça essa oração, e toma posse, e volta, agora você que está aí, na presença do pai, andai, la foe de fai, fecha os olhos, com os olhos fechados, Deus, você que está aí, estou em oração, na presença do pai, mas está murmurando, está na presença do pai, mas está chiando, está na presença do pai, está dizendo, será, será que vai me dar, será que eu vou conseguir, tira isso, toma posse, porque tudo que Deus tem, é para você, toma posse, você não tomou posse ainda, porque você não quis, porque tudo que Deus tem, é para os teus filhos, aqui na terra, e lá no céu, aleluia, toma posse aí, manda o diabo embora, manda Satanás, dar um grito de derrota, sair da tua vida, manda Satanás, manda ele ir, plantar abobrinha verde, fala, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, usa autoridade, que você tem aí, dentro da sua casa, expulsa o mal, porque, o pai, já deu autoridade, o pai, já mandou escolta, para expulsar, esse mal, da tua vida, em nome do Senhor Jesus, e você diz amém, diz amém, e diz, graças a Deus, ou glórias, pegou tudo, pegou, ou ainda não, precisa desenhar, ou pegou, pegou, então escreve amém aí, escreve amém aqui embaixo, e só para saber quem pegou, bispo já vai, impetrar uma bênção, apostólica, glórias ao Senhor, isso, escreve aí, amém, aí, a graça lá de Mongá, lá pegou, Soraya aqui pertinho, Caton, pegou, tomou posse, a Marcia tomou posse, a Lorena aqui do lado, aqui já pegou, ou glórias, ou glórias, pegou, Clarice, acho que é da Bahia, Alcione, Maia, Jaime, Mato Grosso, Luísa, Luísa aqui pertinho, pegou, a carne, de longe, aleluias, aleluias, a Aldenora, tomou posse de tudo aí, amém, amém ou não, amém, glórias ao Senhor, Nathalie, tomou posse em Mongá, a gente, aprendeu, então, vocês, aprendeu muito, pegou muito, se prepara, se prepara, porque vocês vão a voar, no ano de 2024, Deus vai fazer, coisas grandes, na vida de vocês, faz assim com a mãozinha, chegou agora, perdeu, foi top, Deus falou fortemente, se eu fosse você, voltava, e assistia a live, olha para mim, porque foi forte, eu não sei o que que é, quanto a live, aqui no Instagram, ela fica gravada, não sei se a internet, que está ruim, ou se a internet, é a nossa internet, que é ruim, ou se é o celular, mas, fica, fica falhando, a voz, não, não, não está junta com, com, comigo falando, então, fica ruim de ouvir, eu não sei o que que é, não sei se é o celular, não sei se é a internet, termina a live, ela não fica perfeita, não sei porquê, mas, Nadir, Nadir, você chegou, no melhor, que é, quanto eu vou empetrar, a bênção apostólica, porque você chegou, para a casa do pai, quem chegou, a mensagem é essa, quem chegou, tomou posse, faz assim com a mãozinha, vai, todos vocês, vocês me entenderam, aqui no Instagram, ela não fica bom, não sei porquê, a live, ela não fica bem, aqui no Instagram, pessoas vão ouvir, não sei se é a minha internet, internet da região, ou se é o celular, não sei, eu só sei, que ao vivo, é diferente, faz assim com a mão, faz assim, faz, assim não, assim, você está mandando, assim, você está mandando algo, guarda de trânsito, levanta a mão e, para, autoridade, você está, é assim, receber, do pai, vai, mãozinha de receber, o amor de Deus, a graça, do nosso Senhor, Jesus Cristo, e a paz, do Espírito Santo, esteja, com você, com a tua casa, com a tua família, um beijo, foi forte demais, e até mais tarde, tchau.